Música Pra continuar abrilhantando aqui o nosso palco, nós vamos chamar aí mais uma duplona maravilhosa Alain e Aladim Sem você não dá, até me falta o ar, eu perco o meu chão, sem você não dá paixão É a minha estrela, meu sol a luz que brilha, sem você paixão, minha vida ficou vazia É tempestade que não vai passar, coração teimoso vai gritar, volta pra mim A solidão é dor que não tem fim, por te amar estou sofrendo assim, volta pra mim Mesmo que eu não queira, sei que vou te amar, pela vida inteira, esse amor não vai acabar Não importa o tempo, o amor vai ficar, batendo no peito, esperando você voltar É tempestade que não vai passar, coração teimoso vai gritar, volta pra mim A solidão é dor que não tem fim, por te amar estou sofrendo assim, volta pra mim Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não queira, sei que vou te amar, pela vida inteira, esse amor não vai acabar Não importa o tempo, o amor vai ficar, batendo no peito, esperando você voltar É tempestade que não vai passar, coração teimoso vai gritar, volta pra mim Ah, solidão é dor que não tem fim, por te amar estou sofrendo assim, volta pra mim É tempestade que não vai passar, coração teimoso vai gritar, volta pra mim Ah, solidão é dor que não tem fim, por te amar estou sofrendo assim, volta pra mim Mesmo que eu não queira, sempre vou te amar Alain Aladim Que prazer enorme, que prazer enorme mesmo Puxa vida, a gente tá... Obrigado pelo carinho, pelo convite, estamos muito felizes Que noite maravilhosa, né? Muito obrigado pela presença de vocês Obrigado a vocês, é um privilégio estar cantando no CD de vocês, no DVD, né? Muito obrigado por esse carinho, obrigado a todos Uma salva de palmas pra Alain Aladim Obrigado Obrigado, James